Vamos juntos com o Tudo Posso, é hora de artesanato no nosso programa. A gente está recebendo a artesã Thaís Castro. Thaís, muito bom dia. Obrigada. Bem-vinda novamente aqui com a gente. Hoje ela vai ensinar pra gente uma mini carteira de origami feita em tecido. Sem costura alguma. Sem costura alguma. Cadê a máquina de costura? Não tem máquina de costura? Cadê a agulha ali? Não tem. São com as mãos, com toda a técnica. A gente vai precisar de tecido tricoline, é isso? É tecido. De algodão. De algodão, perfeito. Pode ser algodão engomado. Tem que ser engomado? Tem que ser engomado. Aí pode fazer de diversas formas, tanto aquelas caseiras quanto usar maisena. Eu costumo indicar muito fazer uma parte de cola branca, uma parte de água, faz uma solução. Mergulha o tecido, tirou o excesso, secou, aí faz o corte do jeitinho que a gente vai usar hoje aqui. Uma parte de cola, cola branca. Cola branca, normal, descola. Tá, perfeito. Uma parte de água, daí mistura, fica uma cola mais líquida. Sim, sim. E aí você mergulha, exato, tira o excesso e aí recorta. Deixou secar, tá pronto pra você cortar e usar. Ó, o tamanho que a gente precisa aqui é 21 por 30. Que é o tamanho, na verdade, de um a 4. Sabe o sulfite que você tem em casa? Ah, sulfite, papel sulfite. Perfeito. Ó, exatamente aqui, ó. Pega o papel sulfite, mas ó, 21 centímetros. Calca, que se eu cortei direito, gente. Não, então vamos ver o pessoal de casa aqui, ó, 30 centímetros. Tá certinho, passei. Tá certinho, pronto. A gente pode começar agora. É que assim, a medida no origami, ela tem que ser precisa, não é, Thaís? Tem que ser precisa, exatamente. E cola de pano, cola de tecido. Cola pra tecido, exato. Pronto. Em partes, quando você for dobrar com criança em casa, pode até ser com cola branca também. Só que quando você vai fazer pra venda, que é uma sugestão que sai legal pra você vender aí em casa. Aí é legal usar cola pano que não sai na água, né? A carteira é essa daqui, gente, ó. Perfeito? É legal. Essa aqui é a parte externa dela, ok? Tem até bolsinho aqui, ó, aqui também. Mas dentro, você pode, inclusive, colocar cartão de crédito aqui, aqui. Dá pra carregar um dinheirinho também, perfeito? Dobradinho, bonitinho? É esse modelo. Tem vários, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mas vamos pra esse agora, então. Vamos fazer. Muita calma nessa hora, hein? É facinho. Ai, ai, ai. Vamos lá dobrar, então. Aqui, olha, eu deixei só uma partezinha aberta, que ele tem... Eu uso dois tecidos, como se ele fosse criar um frente e verso. Olha o truque. Olha o truque aí. Colei um contra o outro, só nas beiradinhas, que eu fui passando a cola... Cola pano mesmo, já pra tecidinho. Deixei a última só pra mostrar como eu faço. Deixa eu apoiar aqui na bancada. Tá, então é verso com verso, é isso? Verso com verso. Por que que eu faço isso? É porque, repararam que vão dois tecidinhos em composição. Eles... Aparece o verso da dobradura se eu não fizer isso. Daí aqui eu ganho um frente e verso. Eu só vi no Japão tecidos com frente e verso. Ele já vem impresso, assim. Como no Brasil a gente não tem, a gente inventa. Sério? Tem isso no Japão? Impressionante, né? Eles fazem de tudo. Logo, logo a gente chega nisso também. Top, top. Tá. E agora vamos pra dobradura. É bem simples. Então, eu vou começar com a parte que eu quero que seja em termos aí, o avesso. É a parte vermelha daqui da nossa carteira que aparece aqui. Aqui vai ser a estampa, aqui vai ser o avesso. Então, eu começaria com o avesso. Dobrei, aparece o avesso. Vou dobrar na horizontal. Tem que marcar bastante. É legal, ó. Tanto que eu até trouxe uma espátula. Quem tem dobradeira, também existe um equipamento no mercado chamado dobradeira, pode usar. Ou improvisa igual eu, que uso aqui a minha espatulazinha. Vou desdobrar. Fiquei aqui com um vinco no meio do nosso retângulo. E vou dobrar um triângulo na ponta da minha direita. Em caso aí, pra você, aparece a esquerda, mas é a minha direita aqui, tá vendo? O que eu vou fazer? Na ponta dele aqui, é o meu parâmetro pra dobrar uma vertical. Vou fazer aqui, já já você vai entender aí em casa. Tá. Onde acabou o triângulo, é isso. Exatamente, ó. Eu vou dobrar. Vou até deixar dobradinho aqui pra você entender. Eu deixei, fiz aquela dobradura do triângulo. Aqui nessa base é que eu dobro uma reta. Você dobrou só pra marcar, na verdade. Só pra marcar. Foi isso. Então, eu posso desdobrar aqui esse triângulo, tá? Tá bom, perfeito. Deixei assim. E aí, a outra aba, eu vou dobrar por cima, certinho, aqui nesse parâmetro da aba, ali, naquela aba. Eles não vão ficar exatamente, ó. Você vai ver que vai faltar como se fosse um pedacinho pra chegar do outro lado. É assim mesmo. Normal. Porque a gente tá dividindo o nosso retângulo em três colunas diferentes, dessa vez, tá? É bom manter as duas colunas que são iguais pro lado da direita e aquela pequenininha que a gente dobra por cima, na sua esquerda, pra facilitar agora você acompanhar em casa na sequência. Como é que vamos fazer a dobra agora? Eu vou dobrar de novo ao meio aqui, só pra me ajudar. Do lado que tá fechadinho aqui. Primeiro você só fez as marcas, é isso? Só fiz as marcas. Tá bom. Aí abre de novo. É isso, aí dobrei aqui naquela metade. Vou marcar aqui um centímetro e meio, mais ou menos, tá? Em casa não faz a marcação de caneta não, vou fazer aqui só pra você entender. Então eu marquei aqui, ó, um centímetro e meio. Na parte próxima dobra, tá gente? Isso, exatamente, onde tá fechadinho aqui. Tá vendo? Pra apertar a dobra aqui, você marcou um centímetro e meio pra baixo. A partir dali, exato. E aí vou pegar essa aba de baixo e levar até essa marcação de um centímetro e meio. Vou abaixar aqui pra eu fazer a marcação minha. Não consigo fazer no ar, então fica tranquila em casa, pode apoiar também. Fiz essa... a dobra. Faço a mesma coisa atrás, só que dessa vez eu tenho essa abinha como parâmetro. Eu não preciso marcar tudo de novo, não. Desmarcar de novo. Fica facinho. Ih, o meu ficou meio tortinho aqui, né? Deixa eu dar uma ajeitada. Em casa, faz com calma. Se quiser, marca o outro lado também. Se usa lápis ou aquelas canetas que saem depois, pra não ficar a marcação, que se não aparece. Fez isso. Aí eu vou desdobrar, marquei só. E vou fazer aqui nessa parte de baixo, a marcação de uma barra de um centímetro. Então, uma barrinha. Nada demais. Deixa eu marcar aqui dois, pra eu não dobrar torto dessa vez. Vou me ajudar aqui com a... Esse tecido é mais fácil, né? Porque ele tem um quadriculado, né? Pois é. A gente tem uma linha reta aí, que facilita muito. Vamos ver aqui, ó. É tipo uma barrinha. Eu só fiz com a marcação, pra facilitar depois a ficar todos com... Você que vai produzir em casa uma cinquenta e vai vender, com certeza, todas elas, tem que estar, quando é um produto, todas idênticas, né? Quanto que a gente vende uma carteirinha dessa? Uma carteira dessa, puxa, sabe que depende da cidade em que você mora, que você tem que olhar pro seu mercado também, mas com certeza, com certeza... Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo a gente poderia vender uns 40, 45 reais tranquilamente. É o preço que a gente paga numa carteira normalmente, né? E a gente gastou pouquíssima coisa. Material não conta. Toda vez que eu penso em artesanato, eu acho que você tem que pensar na tua hora de trabalho, porque é o que mais custa nesse processo. Então eu fiz aqui as barrinhas, usei como parâmetro, fiz a parte de trás também e vou fazer o seguinte agora, vou levantar... Ai, não, tem que fazer antes uma dobrinha aqui, tem que fazer um triangulozinho. Ah, um triangulozinho na ponta. Exato, tendo como parâmetro aquela... Qual ponta que eu pego? Qualquer uma? O legal é você... Vamos pegar o da esquerda, que é onde tem aquela faixa menor. Só vai de um lado? Faz dos dois lados, mas só... Deixa eu já mostrar. Só desse lado da esquerda, não faz da direita. Faz dos dois do lado da esquerda. Exatamente, tá aqui a pontinha. Que é aquele pedaço menor do retângulo? Exatamente, que a gente tinha aqui dividido em três partes, esse aqui é o menor, tá? Então eu vou voltar a dobrar aqui no meio e vou dobrar naquela marcação que a gente já tinha feito pra cima e a mesma coisa atrás. Vou abaixar aqui pra fazer certinho, mas é a mesma coisa atrás. Voltamos, ficou assim, ó. Só pra vocês checarem aí em casa. Tá quase lá. Eu já enxergo a carteira, não sei se você já tá vendo a carteira. Esse também já, já tô vendo aí. Então, feito, ó. Dobrei só pra vocês perceberem. Vou virar do outro lado, em que tem só a estampa. E vou seguir agora aquelas minhas marcações que eu tinha feito antes. Tem uma marcação aqui, aquela primeira que a gente fez, sabe? Que é aquela menor. Dividindo em três partes. Vou na outra também, que já tá marcada. Em casa não dá pra ver, mas você tá vendo aqui comigo, tá? Então, feito, ó. Você consegue enxergar tranquilamente. A menor fica escondida, então, né? Não, na verdade, então. Foi só um parâmetro aqui. É o que eu vou fazer. Essa menor, eu vou aqui encaixar. Exato, é o contrário. É, ela encaixa aqui a maior dentro. Exato. Ô, é o contrário, gente. Vamos ver aqui. É a menor dentro da maior. Vamos ver se eu fiz direito aqui. Isso. Encaixa a menor dentro da maior. Já tá pronta a carteira. Já tá pronta a carteira. Aqui, ó, tô fazendo correndo pra vocês, mas aí, então, o acabamento não vai tá bonitinho, tá? Mas aí, em casa, você capricha, prendeu a dobra, vai tranquila fazer, tentar de novo, até pra não esquecer, né? E aí, onde é que eu passo cola? Eu tenho que entrar colando? O único ponto é nessa aba que eu encaixo aqui por dentro. Aí, eu vou, passo cola, faz um acabamento legal, que seria o único ponto de instabilidade. Só vai cola aí? E num pontinho aqui, pra depois não ficar soltando esse triângulozinho aqui por dentro. E acabou. Vou mostrar o meu outro, que tá mais bonitinho, viu? Esse aqui ficou meio... É mais ou menos... Mas vamos lá, pega o teu aqui, ó, perfeito, ó. Tá tudo, tá meio, né? Tá meio amassadinho, fez rapidinho. Ela fez rapidinho aqui, tá amassadinho, fez rapidinho. Legal fazer com ferro também, né? Você pode ficar marcando com ferro depois? Pode, não teria muita necessidade. Não tem necessidade? Porque, assim, como é que eu faço em casa quando eu quero que vá ficando mais certinho? Sabe o peso do conhecimento? O peso do conhecimento? Pois é, eu junto alguns livros, assim, e põe em cima, tá feito. Boa, boa, tá isso. Olha, tá aí então a carteira, rapidinho de fazer, né? É fácil, é fácil. A gente fez menos de 10 minutos aqui. É tranquilíssimo. Então em casa, vai fazer com muito mais tranquilidade, vai ficar perfeita realmente. E ela falou que o valor aqui de 30, 40 reais, mais ou menos isso. Eu acho que dá tranquilamente pra você vender e vende bem. E, ó, uma dica pra você, várias lojas de tecido, tem uma banca na frente, um quadradão lá na frente, onde vende retalho de tecido. E às vezes custa 4 reais, um quadradão imenso, 4 reais, gente, quadrado imenso. Na 25 de março a gente encontra isso aos montes, né? Tem umas lojas de tecido variadas ali. E tem sempre um tecido que casa com outro, ou mesmo que dá o contraste pra você fazer esse tipo de coisa aqui. Não é isso? Gasta muito pouco. E o lucro? É garantido, viu? Porque eu sei que a pessoa vai vender. Ó, aqui tem outros tipos de carteiras também. Tem uma maiorzinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Dá uma olhada. Ai, sabe que essa é a primeira carteira que eu desenvolvi ao longo desses 7 anos de trabalho. Ó, tem bolso aqui, tem outro bolso aqui. Desse lado também repete. Tem os internos. Tem os internos, ó. É bem falado, tá isso aqui. E aqui dentro... Pra dinheiro. Vai o din-din, tá certo? Agora, isso aqui é uma belezinha. Deixa eu fechar. Ó, fechei. Dá uma olhada nisso aqui. Isso é uma mágica, não é? Ó. Tcharam. Olha aqui. E aí pra pôr umas moedinhas. Isso mesmo. Ai, que... Adorei, adorei. Muito bacana, não é isso? E é só empurrar, ó, que ela fecha sozinha. E fechou. Não abre na bolsa, mesmo com as moedas aí dentro. Ah, é? É pra carregar já na bolsa desse jeito? Olha só, não abre. Olha que praticidade. Você vai ter que ensinar isso aqui pra gente depois também, então. Venho, venho sim. Tá bom? Thaís, muito obrigada pela presença. Valeu, parabéns pelo seu trabalho e a paciência também, né? Muito obrigada. E sabedoria, conhecimento que a gente acaba repassando, passando pra vocês aí de todo o Brasil. Maria Cândida, gostou do trabalho de hoje? Ai, adorei. Muito bacana, obrigada, Thaís. Adorei o porta-moedas, hein? Não cai na bolsa aqui. E é muito fofo, muito artesanal, né? Muito bacana. Muito obrigada novamente. Agora nós vamos falar da Hair Brasil. Profissional, dinâmica e especialmente preparada para atender o mercado dos salões de beleza e clínicas de estética. A Hair Brasil é a feira que lança novos produtos, sinaliza as tendências e promove negócios na área de beleza. Nossa equipe de reportagem foi até lá e vai mostrar alguns lançamentos pra você. Vamos conferir. Oi, Maria. Oi, Rafael. Eu sei que vocês, assim como eu, também adoram uma novidade pra deixar o cabelo mais bonito, a pele mais vistosa, não é mesmo? Pois é, eu estou numa feira que traz os melhores e maiores lançamentos pra deixar a pele da gente mais bonita, o cabelo mais legal para homens e mulheres. Querem conferir? Então venham comigo. Maria e Rafa, eu estou com uma das mulheres mais lindas do Brasil, Adriane Galisteu, que, olha, é um sinônimo de beleza. Por onde ela passa, todo mundo fica de queixo caído com a beleza dessa mulher. Imagina, muito obrigada. Você é muito linda mesmo. E uma coisa que sempre me chamou a atenção em você, e eu sempre tive essa vontade de te perguntar, é sobre o seu cabelo. O que você faz pra manter ele tão bonito, cheio de brilho, é um loiro tão vivo? E eu queria saber qual é o seu segredo. Bom, eu tenho, na verdade, eu, pessoalmente, na minha vida não tem segredos, né? Além dos produtos, eu não sei se você conhece os produtos da Ecosmetics, mas são produtos, no meu caso, pra cabelo louro específico. Então tem tratamento, então tem pra ajudar o cabelo a não ficar quebradiço, porque você, como eu, tem cabelo louro, você sabe como é. É difícil. O cabelo fica ruim, fica seco, fica com a ponta feia. Aí a gente tem uma linha de sol pra cabelo louro, que na Ecosmetics você encontra, que faz toda a diferença pro cabelo. Tirando o dia a dia dos produtos, eu tenho um Marco Antônio de Biage, que é meu anjo da guarda, e ele olha meu cabelo toda hora. E todo dia, quem cuida é o Tiago Fortes. Então eu tenho o Tiago Fortes, que penteia meu cabelo, aí eu tenho o Marco Antônio de Biage, que faz pra mim aquelas coisas, os cremes, o corte. E eu mesma não faço nada. Nada? Eu sou shampoo e condicionador, e meu segredo é esse, não faço nada. E você acorda, toma um banho, deixa ele molhado, como que é? É, deixa molhado, eu acho bacana secar, principalmente, se eu não tô trabalhando, secar naturalmente. Adriane, você é mãe, e o que que você faz pra manter esse corpão? Aí, meu amor, aí tem que comer a metade e correr o dobro. Esse é o segredo. Manda um beijo pra Maria Cândida e pro Rafa. Pra vocês, tudo de bom, viu? Saudade, Maria Cândida. Tchau. Maria e Rafa, vocês sabem que quando eu saio pra uma pauta, eu saio rodeada por homens. É o Animal, que é cinegrafista, é o Emerson, o Lucas, que é nosso diretor de externa, e o nosso querido Daniel também, que faz a produção. E todos eles usam barba, é uma moda, os homens estão adorando usar barba. E para isso, pra ficar bonito na fita, é claro, o mercado lançou uma escova pra barba. É isso mesmo, Rogério? Vem cá, fala pra mim como que essa escova funciona. Isso mesmo, é a Tango Teaser, primeiramente ela foi desenvolvida pra desembaraçar o cabelo feminino sem quebrar, e a gente viu essa moda masculina que tá crescendo mais e mais, e desenvolveu a gruma. Então pra que que é? Pra ajeitar a barba, cabelo, topete. Você passa, ela vai ajeitar, alinhar toda a barba sem deixar ela frisada, sem deixar ela desalinhada. Então ela fica certinha, bonita. Qualquer tamanho. Lucas, gente, trabalha comigo, ele que faz a direção aqui das nossas pautas fora do estúdio. Lucas, Rogério, ele pode te mostrar, Lucas? Pode, pode sim. Desculpa. Normalmente com a barba molhada ou seca, tá? Como ele tá seca, agora eu vou mostrar a adolescência. Ele vai escovar e a barba vai ficar alinhada. Pode escovar quanto quiser, ela é bem macia, não vai machucar a pele. Lucas, o que que você faz pra pentear a barba hoje em dia? Ah, a gente tenta passar um shampoo, creme, né? Agora tá pequenininho, eu já tive a barba maior, que era mais ou menos assim, aí às vezes acordava quase com um dread, né, na barba. E que puta pra ela tá maior, com certeza. E você acha que essa escova vai te ajudar? Ah, ajudaria muito, já fica bem mais macia, já fica bem melhor mesmo. Então termina pra gente, mostra pra gente como é que vai ficar o visual do Lucas, por favor. Música Maria Rafa, encontrei um visagista, é o Douglas Mariano, ele veio aqui conferir as novidades da feira. O que que você destaca de novidades que você vai levar pras suas clientes? Então, como eu faço muito loiro, hoje em dia eu peguei, eles estão trabalhando muito com a nanotecnologia, dentro de produtos pra descoloração, que danifique menos o loiro, o tratamento do loiro. E também em questão de conceitos em penteados pra noivas, né, eu vi alguns formatos legais. Meu, então, dentro dessa feira que é a Hair Brasil, aqui nós conseguimos galgar muita coisa pra gente, pro nosso dia a dia, né, na parte de tudo. Tanto o tratamento, como produtos, como finalização, aqui é um mundo surreal. Tá levando bastante coisa pras suas clientes? Com certeza, mas os clientes podem esperar que venham novidades aí. Música Ai, que delícia, né, é, quanta coisa boa nessa Hair Brasil. Não, a gente adora, realmente, né. É verdade. Eu gostei da dica da barba lá, agora a gente tá rindo aqui, né, imagina o Lucas de manhãzinha acordando, né, penteando a barba dele. Os homens não gostam de fazer muito isso, né, não adianta, mas a gente ensina, né, a gente ensina, põe lá no banheiro pra, mostra os apetrechos. Ai, dá uma preguiça, mas tem que fazer. É, quero mandar um beijo pra Adriane Galisteu, muito grande, também tô com saudade de você, querida. Ela tem um blog agora, Adriane Galisteu.com.br. Então, acessem lá, porque tem dicas de saúde e beleza de uma mulher muito bonita, né. Ó, e amanhã e quinta-feira tem mais Hair Brasil, tem mais novidades da feira aqui pra vocês, que vocês vão conferir, então, no nosso Tudo Posso. Oba, muito bom, mas agora nós vamos falar do seu carro, o carro novo que você quer e você pode comprar. Seu carro novo está mais perto do que você imagina. Ligue agora mesmo para 0800 940 1585 e garanta já o seu carro novo através do consórcio Embracon. É muito fácil, gente, com o consórcio Embracon, você adquire o Volkswagen Gol a partir de 372 reais mensais. Mas se você preferir, tem outros, o Chevrolet Onix, por exemplo, você paga parcelas a partir de 434 reais mensais. Tem também o Hyundai HB20 por apenas 496 reais mensais e muitos outros carros. Então, não espere mais para ter o seu carro novo, você merece. Ligue agora mesmo para 0800 940 1585 e conquiste o seu carro novo sem pagar nada de juros. É isso mesmo que você ouviu, sem juros. Olha que maravilha, agarre essa chance. Ligue agora mesmo para 0800 940 1585 e conquiste o seu carro novo através do consórcio Embracon. No consórcio Embracon é assim. Você recebe o atendimento de primeira e pode escolher um plano que cabe no seu bolso. Tudo sem burocracia, sem chatice. Ligue para 0800 940 1585 e conquiste o seu carro novo com o consórcio Embracon. Muito bom ter um carrinho novo, né? Nós vamos fazer um intervalo bem rápido e voltamos com arroz doce. É uma receita caseira que o Roberto Kiss trouxe para a gente. Já, já. Tchau.